Depois do desembarque, nada é impossível. Estou esperando uma elegação de Zeus nos valeu. Vidas se cruzam. Mas é que eu gosto de gente. Eu gosto desta cidade. Mas você está suja. É da vida. Você é meu lutador. Sou eu. O médico disse que ela pode voltar a andar. E o amor sempre encontra o seu lugar. Descubra novas paisagens. O gringo doido caceta. Fale com estranhos. O perfume é uma armadilha no ar. E não tente resistir. Você não me own. E eu fucking love you. Eu lembro que me apaixonei. Medidamente. Medidamente. Eu te amo. Por que você não dança? Eu tenho uma missão divina para você. Um grande elenco. Numa declaração de amor. Eu acho que estou em amor. Rio. Eu te amo. Breve nos cinemas. 是iq. O que você que é isso de poder Eles. Será de normal wären. Obrigado a todos. Tudo bem ao começo. Após o som, você não sabia poder?